Olá, pessoal! Eu sou a Poliana Londin. Bem-vindos ao meu canal. Hoje estou na companhia de mamis. Olá, pessoal! E hoje nós vamos fazer um vídeo muito diferente e um pouco assustadora da minha mãe. Tô com medo. Eu estou com medo, porém, né? Essa vida inteira eu fui corajosa, destemida, é... Como fala? Brave, é corajosa, né? Eu sempre fui muito corajosa. Então, eu vou fazer o seguinte. Tá rolando uma onda de pessoas fazendo isso no TikTok. E aí, como agora estou com o TikTok também, eu tô assistindo bastante. E tem muita gente que eu sigo fazendo isso. Que é o seguinte, eu vou explicar pra vocês. Vou tentar explicar de uma maneira rápida. E no YouTube, aqui nos Estados Unidos, tá todo mundo fazendo também. Olha aí. Os gringos estão fazendo muito. Todo mundo fazendo, gente. E aí, o seguinte. Eu não estava tomando coragem de fazer. Mas aí, eu vi nos stories da nossa amiga Orlando Baez, né, Maria Cristina. Beijo, Cris! E ela disse que vai fazer. Eu falei, gente, se ela vai fazer, eu também vou. Ela tem uma filha da idade da Poli. E elas duas vão fazer. E aí, as duas vão fazer. Eu falei, ah, não. Se elas têm coragem, eu também vou ter. Vou ter, vou fazer. E é o seguinte, eu vou explicar pra vocês agora de uma maneira rápida. Primeiro de tudo, vai lá no vídeo da Orlando Baez e comenta que você veio pela Poliolandia nesse vídeo que ela fez do aplicativo. O aplicativo chama Randonautica. Mas em português se fala Randonautica. Tipo, se lê assim. Randonautica. Mas em inglês fala Randonautica. E aí, o que que é esse aplicativo? Ele é assim. Ele, em geral, é pra você pensar em alguma coisa. Tipo, a força do seu pensamento vai te levar ao caminho do que você deseja. É isso que é... Do que você pensou. É, do que você deseja, do que você tá pensando. É. Tipo assim, a força do seu pensamento vai te guiar até o caminho que você vai achar a iluminação. Você vai achar o que você está desejando. Né, mãe? Mais ou menos isso. Sim, e eu assisti vários vídeos. Tem gente que pede coisas muito aleatórias. Eu vi uma menina que ela pediu que queria achar um animal. Outro que queria achar uma pessoa que falava espanhol. E aí... Continua. Aí eu vou explicar. O que que acontece? Você vai entrar no aplicativo. E você vai pedir a localização. E aí, esse aplicativo vai te mandar uma localização no mapa. Que geralmente é perto de você. Tipo, 5, 10 minutos de onde você tá. A gente tá bem partindo de casa aqui. Mas tem gente que vai parar no meio do mato. No meio do... E aí, o aplicativo vai te dar as coordenadas. Tipo, sabe aqueles números que a gente vê em filme? Tipo, 45, 60, 72, ponto, não sei o que. Ele vai te dar essas coordenadas que vai dar num ponto específico. E é lá que você tem que ir. É lá que você vai achar a sua resposta porque você tá procurando o que você pensou. Entendeu? Só que o X da questão é que o aplicativo não sabe o que você tá pensando. Porque você não fala pro aplicativo. Você não fala nem em voz alta. É só pra você pensar. Você pensa, tipo, eu quero... Quero... Cachorro. Aí você vai lá. Você vai achar alguma coisa que tem a ver com cachorro. Vai achar um cachorro. Isso meio que quer dizer que a força do pensamento da gente atrai o que a gente pensa e fala. Vai guiar a gente até aonde a gente vai achar a nossa resposta. Então, assim, é uma coisa muito assustadora. E a maioria dos TikToks que eu vi disso eram bem assustadores. Vamos mostrar uns pra eles? Vamos. Vou pegar uns aqui agora. Vou mostrar pra vocês porque é bem assustador. Alguns. Alguns é fofo e tal, mas alguns são assustadores. Nós vamos fazer essa busca hoje. Vamos pensar em alguma coisa. Falar pra vocês o que a gente tá pensando. E vamos até o local que eles mandarem a gente e ver se tem alguma relação ou se não tem nada a ver com a coisa. A gente vai falar coisas bem aleatórias. E outra coisa. A gente vai fazer agora de dia o primeiro. Se vocês gostarem muito, compartilhar muito, dar muito like e esse vídeo bombar, a gente vai tentar fazer um à noite. Você tá falando sério? Eu tenho que... É, mas não vou. Vai, gente. Eu prometo que eu levo ela. Ah, mas não vou. Eu levo. Não quer dizer que você tem que ir. Você chegou aqui. O aplicativo que tá mandando você entrar no Matagal meia-noite, você não entra. Eu desisti no metade, ué. Tá, então, ó. Bom, se vocês comentarem muito, compartilharem muito com os amigos, assiste muito, curti muito, pode ser que eu venha à noite. Vamos falar pra eles também colocar palavras-chave no comentário de nós usar as palavras que eles mandarem? Isso! Manda palavras, tipo, pra gente procurar. Árvore, árvore não, porque tem em todo lugar. Tipo assim, vaca, azul, pra você achar um objeto azul. É isso, ou... Um velhinho, ou a senhora. Uma pessoa conhecida, tipo, no meio do deserto. Aqui, por exemplo. Um guarda-sol. Um guarda-sol. Aí eu... Vamos só ver. Eu quero testar esse aplicativo. Vamos, eu tô ansiosa. Ó, galera, pra vocês verem os TikToks, é só você digitar aqui em cima na busca, randonáutica. Randonáutica. E aqui vai aparecer muitos TikToks. Só pra vocês acharem melhor. Ó, esse aqui é o aplicativo. Galera, olha isso. Eles levam... O aplicativo leva as pessoas pra um lugar muito estranho. Pra lugares muito estranhos. Olha isso. Meio do nada. Olha isso. Que assustador. É cemitério? Parece. Olha isso, gente. Que loucura. Mas eu não vou nem cortar no cemitério. Se o aplicativo mandar ela... Se mandar ela tá aqui? Não, você não é obrigado. Você pode desistir. Tô brincando. Olha, gente. Muitos lugares assustadores. Esse aqui levou ela pro cemitério que o vô dela tá enterrado. Olha ali. Você acredita? E teve um que a moça tava no meio da cidade e o aplicativo levou ela num mercadinho. Dentro do mercadinho tava a mãe dela lá. Olha, gente. É muito assustador. Olha isso. No meio do nada. Um trem ali muito louco. Olha isso. Olha isso. Ih, rapaz. Ai, meu Deus. Bora lá. Vou entrar aqui no aplicativo. Vou pedir a localização. Vou deixar aqui na tela enquanto eu faço pra vocês. É isso aqui, o aplicativo. A logo tá aqui na tela. E isso chama, tipo... Eu vou fazer isso no aplicativo. Eles chamam de random notting. Tipo, é como se fosse um verbo. Estou random notting. Eu não sei como se fala esse em português porque não tem. É tipo cozinhar. Estou cozinhando. É. Cozinha. Cozinhar. Estou cozinhando. É tipo isso. Estou random notting. Random notting. Então, nós estamos random notting agora nesse momento. Ai, meu Deus. Mas a gente já tem que falar a palavra ou é depois? Ah, é antes de pedir. Antes de pedir. Porque você... É. Tá. Vamos pensar o que a gente fala pra vocês. Estou aqui pedindo. Pedindo o endereço. Ele pede a nossa localização. Pra saber o lugar que a gente tá pra mandar perto. Pra não mandar, tipo, lá no Texas. E a gente tá aqui pertinho de um shopping. Não, no estacionamento literalmente de um shopping. Ai, Jesus. O cara é o cachorro. Eu acho que a gente começa a ficar noiada. A gente começa a ver as coisas onde não tem. Eu acabei de falar pra Poli. Eu vou pedir um cachorro. Aí, como aqui não tem cachorro de rua. Nunca tem. Nunca tem, gente. Não existe cachorro de rua aqui. Mas eu pensei que ia aparecer um cachorro ali na janela de uma madame do carro. Ele ainda deu uma latidinha. Mãe, quantos lugares você vai querer ir? Não, vamos primeiro gravar um você e um eu. Vamos em um lugar. Depois eu vejo mais. Eu vou desistir da ideia do cachorro. Porque acabou de passar um cachorro ali. Coisa que nunca... Ó, a gente vai pedir vaca. Não, mas não tem que ser um você e um eu. Não, é um só pras duas. Tá, então vamos mentalizar nas inimigas. Mentira, tá brincando. Vaca. Aquela coisa grande que tem quatro tetas penduradas. Eu ainda tô chocada com a história do cachorro. Tá certo que ainda a gente não tava valendo. Mas eu falei, ai, o que eu vou falar? Vou falar um cachorro. Aí eu acabei de falar, dois minutos depois apareceu um cachorro ali. No carro de uma. Doze minutos. Bora. Doze minutos daqui? A vaca? Não, a vaca não. Mãe, não é assim. Ele mandou a gente pra vaca, porque ele não sabe que a gente pediu a vaca. Mas lá naquele local é pra ter uma vaca, supostamente. Na nossa cabeça, não na cabeça do aplicativo. Porque o aplicativo não sabe que a gente pediu a vaca. Sim. O aplicativo não sabe. Mas o intuito do vídeo é, quando a gente chegar ali no final, chega lá... A gente tem que achar alguma coisa que pareça uma vaca ou uma vaca. E se tiver uma vaca de verdade? Então, não sei. Mas não é assim, ai, o aplicativo mandou pra vaca, uhul. Não. Ele mandou pra um lugar e a gente quer achar uma vaca na nossa cabeça, entendeu? Então, se chegar lá e tiver o objeto que a gente quer, a gente vai virar. Que é o objeto que nós queremos, não o aplicativo. Porque a gente tá... é aleatório. A próxima vez eu vou pedir uma coisa... É tenebrosa. Não, tenebrosa. Uma coisa de dar medo. Ah, tá. Vamos pro cemitério. Vamos pedir. Estamos em casa, galera. Vamos ver o nosso daqui, mandou muito longe. Eu vou tentar mostrar o celular e ao mesmo tempo o caminho. Ó, tá mandando. Ó, tamo virando aqui a curva, ó. Ai, eu tô ficando meio nervosa. Ai, eu também. Ai, Jesus. Se der certo, eu vou pedir um baú de ouro. Teve uma menina tiktok que ela pediu bênção e ela falou que ela tava muito dura de dinheiro e ela achou 30 dólares no chão. E ó, eu vi outra que tava precisando de... Ela tava estressada e tudo. Ela foi parar, sabe aonde? Ela falou que ela queria calma. Adivinha? Na porta de uma igreja. Não, eu sei. Ela queria a felicidade também. Teve? Então, esse é outro. O que eu queria, ela falou que ela estava, tipo, deprimida. Olha, concentra na vaca. Gente, é vaca de verdade. Uma vaca. Vaca. Ó, mas se tiver, a gente pensa em vaca. Mas pode ser qualquer coisa relacionada à vaca. Tipo, pode ser uma caveira de uma vaca. Um cocô de uma vaca. Um galão de leite. Porque o galão de leite que vem da vaca. Um terneirinho. Pode ser... Uma fazenda. Uma fazenda. Pode ser um touro. Pode ser qualquer coisa relacionada à vaca. Porque, gente, qualquer coisa relacionada à vaca já é alguma coisa, né? Porque... Pode ser um chifrudo. Tipo, o cara levou um chifrudo. Ai, que louco. Tem que rir, gente. Por quê? Eu tô, assim, chocada ainda com a história do cachorro. Mas esquece a história do cachorro. Esquece. Não, a gente ia escolher a cachorra, gente. Eu juro por Deus. Só que daí o cachorro apareceu do nosso lado. Antes da gente pedir o endereço, a gente ia pro cachorro. Agora, deixa eu falar. Isso pode estar antes... Pode estar durante o caminho? Porque daí vamos olhar se tá aqui, ó. No lugar. No lugar. Ah, tá. Porque se fosse durante o caminho, eu já ia olhar aqui, gente, ó. Deixa eu ver se tem alguma vaca aqui. Nada de vaca. Ai, tô muito nervosa agora. Tô dando dor de barriga. Ih, a Poli quando fica nervosa tá dor de barriga, gente. Meu Deus do céu. Se você for fazer isso na sua casa... Não na sua casa, você vai ter que sair. Mas se você for fazer isso, pelo amor de Deus. Não faz sozinho. Não faz. Leva alguém, leva seu pai, leva seu tio. Eu e a mãe tamo aqui, mas eu já falei pro Leandro. Amor, cuida da minha localização aí, tá? Porque se eu sumir... Tô brincando, não tem como sumir, mas gente... Vai que ele me leva pra algum lugar perigoso e ali na hora acontece o acidente e acontece alguma coisa. Então assim, sempre leva alguém com você e avisa as pessoas da sua família que você tá indo fazer uma busca aí de aventura. E aí você avisa todo mundo e vai com alguém. Pelo amor de Deus, não vai sozinho. E outra coisa, como essa brincadeira tem que ir de carro... Então provavelmente quem vai fazer isso é pessoas maiores que já podem dirigir, graças a Deus. Porque crianças, nem pensar. Se você tem menos de 16 anos, não, não ouse tentar fazer isso. Porque pode ser que você vá atravessar uma rua, vem um... Criança não tem que fazer isso, entendeu? No Brasil, 18. 18 anos, não faz ter menos de 18 anos. É, aqui com 16 pode dirigir. Então... Tá dado o recado, hein, gente? Só faça na companhia de alguém. Olha aqui, tá cheio de prédios, olha. O que que é aqui? Nossa, eu não conheço muito pra esses lados. Ele tá levando a gente pra um lado novo. Eu nunca vim pra esse lado, gente. Isso, gente. E olha que hora que é já. Tá mandando a gente virar no meio do lado aqui. Tá faltando 4 minutos. Nunca tinha vindo pra esse lado. Vamos ver, mandou virar aqui, ó. Ele vai virar aqui, ó. Galera, só lembrando que vocês viram aí quando eu gravei a tela. Eu não coloquei palavra nenhuma. Eu não pedi... Eu não coloquei nada que eu quero. Eu só pedi a localização. Só cliquei lá, me dá uma localização. E eles me deram uma localização. E eu estou indo lá. E agora estou bem com medo. Só tem mato aqui, mãe. Mostra ali. Gente, parece que eles estão... Gente, levou nós pra um lugar meio desertão. Que provavelmente vai ter vaca. 3 minutos pra chegar. Pô, ele tem que virar ali, ó. Ai, meu Deus. Então não é nessa. Não é na próxima. É na outra. Isso. Falta 2 minutos. Meu Deus. Ó, outra coisa. Se for dentro do quintal de alguém, a gente não pode ir, gente. É proibido essa invasão de propriedade. A gente não pode ir. Aí a gente pede outra palavra. Outro endereço, né? Exatamente, gente. Porque a gente não pode entrar na casa dos outros. Sítio proibido. Tá bom. Então, olha aqui. Meu Deus. O quê? Meio do nada. Ai, gente. Olha essa ruinha. Não. Não é meio do nada. É residencial. A gente estava lá no meio de uma avenida comercial e agora a gente foi jogar... Vamos ver. Vai que tem alguma... Ah, tem que ir certinho na localização. Faltam 2 minutos. Gente, falta 1 minuto e olha isso. Pô, olha o que você tá achando. Tô achando que não vai ter vaca nenhuma aqui. Meu Deus. Deixa eu ver, deixa eu pegar. Vai. Ela tem que se localizar, gente. Olha. Tá, vou virar aqui. Ih, vai ser dentro da casa de alguém. Não posso entrar. Se for dentro desse condomínio, a gente não pode entrar. Ai, não posso entrar. É condomínio fechado. Ah, gente. Olha. Mas vamos ver se tem algum letreiro, alguma coisa. Não posso entrar aqui, gente. Não tem que sair. A gente não pode entrar porque tem que ter a senha, ó. Olha ali. Pera aí. Tem uma árvore. Será que debaixo dessa árvore já morou alguma vaca? Deixa eu ver o nome do condomínio. Vai que tem alguma coisa a ver. Não tem nada, não tem nada. Ixi. Deixa eu ver. Chegamos no ponto, olha, gente, ó. Perto do ponto. A gente tem que entrar lá dentro, ó. Dentro do condomínio. Só que a gente não pode entrar. Então vamos pegar outra localização. Vamos. Vamos lá, próximo. Deixa eu ver. Mostra certinho como você faz. Tá, vou pedir outro. Tô pedindo a localização e a gente vai pensar na palavra comida. 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 Queremos comida, não queremos pasto. Nem prédios, nem nada. Queremos comida. Tem que parar na frente de um restaurante. Pra valer. Ó. Vamos mentalizar. Pode ser que tinha uma vaca ali, gente. Mas não dá pra entrar. Não dá. Não podemos entrar. Vamos olhar em volta aqui, ó. Esse caso é bonito aqui. Gostei. Mais vaca que é bom, Marta. Nem sei onde eu tô aqui, né? Ué, tem que ir agora. Seguir aí o copo. Não, onde eu tô perto de casa. Ah, tá. Também não sei. Eu acho que eu não tô perto de casa. Porque eu nunca vi esse lugar. Olha aqui, gente, a hora que é. E faltam sete minutos pra nós chegarmos lá. Nesse novo endereço aqui que a Poli tá fazendo agora. O retorno. A gente tá voltando. Vamos lá. Nossa, eu nunca tinha passado aqui na minha vida. Olha isso, cara. Eu não tenho tanto de guindaste aqui. Um lugar meio desertão, gente, ó. Tem um caminhãozão parado aqui. Olha isso. O que é isso? Guindastes. Olha aqui, acabou a rua. Não tem saída. Olha isso. Totalmente desertão esse lugar. Tem uma caixa gigante aqui d'água. Um minuto, mãe. Falta um minuto. Se for no meio do passo, eu não vou poder parar. Não tem onde parar aqui. Não, mas daí a gente vai ir aonde exatamente tá a localização. Ih, é aqui na frente, ó. Olha, mãe. Mostra aqui. Olha, gente. Ih, a gente não vai poder entrar lá. Vamos ver. Calma. Às vezes é do lado. Gente, eu vou entrar nessa rua. É aqui. Meu Deus. E aqui é só saída. Ai, aqui é uma única. Olha ali, gente, no chão. É o Walmart. Mentira. É. É verdade. Olha aqui. Meu Deus. A gente pediu comida. A gente pensou na comida. Olha isso. Eu nem sabia que tinha esse Walmart aqui. Esse gigante. Esse Walmart, eu acho que ele é distribuidora. Gente, não é... Gente, enorme. Olha aqui. Ele começa aqui. Ele vai tudo isso. Lá tá só a estrelinha. Lá, ó. Ó, a gente tá chegando no... Olha a localização, gente, ó. Vai exatamente onde mandou, Poli. É aqui? Exatamente aqui? Não, tá chegando. Olha lá. Ela tá chegando, gente. É aqui, gente. É aqui. Cadê a comida? Cadê a comida? Vamos ver. A Walmart, né, gente? Gente, o Walmart tem comida. É por aqui, ó. Nesses carros aqui, ó. Achei, gente, uma comida. Olha aqui. O quê? Cadê, ó? Tá ali, ó. É que ela é preta. Um pombo? Não é o pombo. É tipo um urubu. Um urubu. Olha lá. Tá vendo, gente? Aqui, ó. E aí, Poli? Eu tô chocada. Aqui a gente pediu comida e a gente veio parar no Walmart. Olha lá o Walmart. Que é o mercado, o maior mercado dos Estados Unidos. De comida. E de tudo. Quer ir embora ou quer tentar mais um? Mais um. Último. Esse aqui foi, foi, foi. Comida, mas assim, não tanto. Vamos pedir uma coisa mais difícil? Vamos. O que você quer pedir? Não, você que pense. Não, não clica no aplicativo ainda. Acho que tem que ser primeiro a gente pede, né? Tá. Estamos aqui, parece aí, mãe. Estamos aqui pensando. E a gente pensou em bandeira. Pode ser qualquer bandeira de qualquer país, né, mãe? Sim. A bandeira, bandeira. Pode ser a bandeira do símbolo da, da universidade da pessoa. Qualquer bandeira que tenha aquele símbolo da bandeira. Pronto. E aqui, ele, ele, como vocês viram no início do vídeo, eu gravei minha tela. Eles pedem algumas opções. Eu vou escolher Anomaly de novo. Não sei se tem alguma diferença. Lógico, deve ter alguma diferença. Mas, foi nessa aqui mesmo. Eu quero um lugar só. E pronto. Agora, vamos ver. Ele está falando pra focar no nó, na nossa intenção. Ai, mãe. Vem, vamos. Pode ser qualquer um. Não precisa ser essa. Vamos. Mandou a gente ir. Doze minutos daqui, muito longe. Vamos. Ai, senhor. Será que a gente vai achar uma bandeira? Ou a gente vai achar algo assustador? Imagina fazer isso aqui à noite? Querendo, mas... Daí vamos pedir umas coisas mais cabulosas, tipo... Cemitério. Corpo. Não, cemitério. É. Cemitério eu não tenho coragem. Corpo também não. Nossa. Vamos pedir, tipo... É, ou então... Gritos. Choro. Casa abandonada. Casa abandonada. Vamos pedir à noite uma casa abandonada. Meu Deus, mais uma coisa bizarra. Uma batida de carro bem aqui, agora. Quando a gente passou na vinda, não tinha. Aconteceu agora, as pessoas saindo do carro. E era um menino. Bem adolescente, de uns 17 anos. Menino. Não, que linda. Ai, deixa eu ver o rumo. Deixa eu ver se tá achando muito ruim. Tá, faltou pouco tempo. Dois minutos. Olha, gente. Falta um minuto só. Ai, meu Deus. Ó. Então, a busca de uma dessas aqui, ó. Bandeira, né? Mas pode ser de qualquer coisa. Qualquer bandeira. Ai, meu Deus. Tá chegando. Mais perto. É bem no ponto dessa placa aqui. Opa. Bem aqui. Fala. Tem uma placa. Deixa eu ver o que que tem na placa. Vou dar conta aqui. Tá escrito que é área de trabalho, de reformas. Mas não precisa ser exatamente. Pode ser assim, nas redondezas, eu acho. Ó. Me daí o celular. Ó. Era bem nessa placa aqui, ó. Não tem uma bandeira, mas tem uma placa. Vamos ver se tem alguma bandeira por aqui. Nada, gente. Nada. A bandeira dos Estados Unidos aqui no posto. Aonde? O primeiro posto, bem do ladinho da placa lá. Lá, a bandeira dos Estados Unidos. Lá. Ah, mas tá um pouco longe, não tá? Vê aí. Ó. Ah, e saiu. Aqui. Vamos ver quanto tempo tá. Ó. A gente tá aqui e o negócio tá ali. É. Sabe que é longe? Olha a bandeira ali, ó. Galera, um deu certo, dois não. Dois não deram certo. Toda vaca não conta, porque era dentro do trem. Porque a gente não pôde entrar. Vai que lá na casa da mulher tinha uma escultura de uma vaca gigante, né mãe? Verdade. Então assim, um não finalizamos, um deu certo e um deu errado. Deu errado. Então, não sei. Vamos fazer de novo? Eu acho que a gente tem que fazer de novo pra tirar as conclusões, pra ver se isso funciona ou não, porque, né? Então a gente vai fazer o próximo à noite. Se vocês quiserem esse vídeo, correr por esse Brasilzão aí. Não posso. Não posso. Eu não vou aguentar, mãe. Manda pra todas as amigas esse vídeo. Manda pra todo mundo. Deixa o like aqui, por favor. Ó, galera. Deixa aqui o like, porque daí a gente vai fazer à noite. E coloca palavras aí no comentário. Verdade. Coloca muitas palavras aqui pra gente procurar. Tipo, coisas pra gente procurar. Intenções, né mãe? Intenções. Enfim. Foi esse o vídeo. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.